Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para realizar o ponto em X, ou o ponto cruzado. Vou te mostrar os pontos de incisão da agulha, os pontos de entrada da agulha, e vamos fazer o nozinho ali também. Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o ponto em X, ou também chamado de ponto cruzado. Já deixei a mesa preparada, mas antes disso, já deixa o seu like no vídeo para ajudar o teu parceiro. É o seu patrocínio gratuito aqui para o nosso canal, para a gente sempre trazer mais conteúdos aqui para o YouTube. Então, vamos lá, pessoal! Para a gente realizar aqui o ponto em X, a gente inicia como se fosse um ponto simples. Então, vamos entrar aqui com a agulha 90 graus. A gente faz a primeira passada aqui, nessa borda que nós iniciamos. pegamos a agulha lá, e vamos passar para o outro lado. Passamos aqui para esse lado. Agora, pessoal, se fosse um ponto simples, a gente já faria o nó aqui. Só como é o ponto em X, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a agulha aqui agora, e meio que a gente vai dar um segundo ponto simples aqui. Então, a gente vai lateralizar um pouquinho aqui a entrada. Deixa eu puxar um pouquinho mais de fio. Nós vamos entrar agora um pouquinho mais aqui do lado, fazendo como se fosse mais um ponto simples. Então, vamos entrar aqui com a agulha 90 graus lá. Tiramos aqui a agulha. E saímos com ela aqui dessa bordinha aqui que nós acabamos de entrar. Beleza? A gente vai ficar com esse cenário aqui, beleza? Então, o fio entrou aqui, passou aqui por baixo. Daí, nós puxamos ele aqui para o lado e entramos de novo aqui. É como se fosse dois pontos simples, só que sem a gente dar o nó lá. Beleza? E agora, a gente vai fazer o nozinho com a pontinha do fio ali. Só estou puxando ele aqui. E daí, ele já vai ficar com aspecto em X ali. Deixei só uma pontinha aqui. E a gente coloca aqui o porta-agulha entre as duas pontinhas do fio. O primeiro nó é duplo. A gente pega aqui a pontinha. Puxamos em sentido contrário. Note que ele já fica com aspecto em X lá. Traciona um pouquinho. Segundo nó, só dá uma volta no porta-agulha. Traciona lá para o sentido contrário. E o terceiro nó para a gente finalizar aqui. Uma voltinha também no porta-agulha. E agora, a gente corta aqui esse restinho de fio ali. Então, esse aqui é o ponto em X, pessoal. Vamos fazer mais um aqui embaixo. Então, começando aqui com a primeira entrada. Similar ao ponto simples lá. Vou passar direto agora. Pega o pontinho aqui desse lado. Traciona o fio aqui. Vou lateralizar aqui um pouquinho a segunda entrada. E vou entrar com ele aqui. Veja que daí, aqui já passa o segundo fiozinho. E agora a gente só faz o nó ali. Puxar o fio ali. Coloca o porta-agulha entre os dois pedacinhos de fio. Primeiro nó. Duas voltinhas. Traciona em sentido contrário lá. Segundo nozinho aqui. Terceiro nó aqui. E finalizamos aqui o segundo nó em X aqui. Tá? Vamos fazer mais um só para aproveitar. Esse restinho de fio que temos aqui. Fazer aqui para cima. Então, entramos aqui. Né? Tá? Tchau. 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 Tchau.